Como é que está o seu posicionamento político em relação às eleições desse ano até agora? Por que você não quis renunciar o cara para disputar uma cadeira de deputado estadual para a vida? Quais são os desafios da região Norte do Tocantins para desenvolver essa região aqui do Estado? Política não se faz com obrigação, política se faz com satisfação. De Frente com o Maju Olá, vivência do Cerrado. Eu estou aqui, peguei a BR-153, estou em Muricilândia, Norte do Tocantins, que leva esse nome aí por causa do Rio Murici, cidade marcada por manifestações culturais fortes, cidade da comunidade quilombola Dona Justelina e uma cidade que tem sido referência de administração e gestão. Por isso, hoje aqui comigo, nesse De Frente com o Maju direto Norte do Estado, eu vou conversar com ele, prefeito do segundo mandato, um dos que tem maior referência aqui no Estado, já recebeu várias vezes título e homenagens pela gestão que faz, aqui comigo, Alessandro Borges. Alessandro, obrigada por me receber aqui na sua casa. Olha, Maju, primeiro dizer a satisfação de estar recebendo uma pessoa que tem consigo essa fortaleza da negritude, você que é referência também no Estado, na comunicação, transcendendo aí todas essas barreiras impostas e que você mostra através do seu trabalho, da sua competência, tudo aquilo que o Estado do Tocantins tem para oferecer. Você vem desbravando, desde o Jalapão, as Serras Gerais, as margens do Rio Araguaia e agora chegando aqui no Rio Murici, na nossa Muricilândia. É uma satisfação imensa tê-la aqui com toda a sua equipe. E eu tenho certeza que Muricilândia vai ter, sim, um destaque especial, não só pelas grandes obras, mas também pelas condições que nós temos aqui, das tradições religiosas, as manifestações culturais, tudo isso envolvido junto com a gestão municipal. Muito bem, prefeito. Prefeito, vamos começar já falando de gestão. Você lançou um pacote audacioso de 15 milhões de obras. Pelo que eu pesquisei, é um dos municípios que mais tem pacote de obras e recursos em andamento, ainda mais para o município do Porto, de Muricilândia. Qual é o segredo, como é que você conseguiu articular todo esse recurso para as obras da cidade? Olha, primeiro é ter um bom relacionamento. Um bom relacionamento em Palmas, em Brasília, fidelidade. Isso vem desde 2018, quando das andanças, das campanhas eleitorais, tivemos a parceria do então senador Vicentinho Alves, ele que aqui nos colocou, nos presenteou com vários milhões de reais em emendas impositivas. De lá para cá, tem também o deputado Vicentinho Júnior, que também ofertou muitos milhões de reais. A parceria com a deputada federal Dulce Miranda também não pode ser deixada de lado. Contando também com o apoio da deputada Luana Ribeiro, que aqui colocou também dentro das suas emendas de bancada recursos para a implantação de reforma de escola, para a construção e compra de aparelhos da parte da saúde. Isso também destacando a influência do senador Irajá Abreu, que é muito grande aqui os recursos, como também da senadora Cátia Abreu. O senador Eduardo Gomes também, um grande construtor de recursos aqui para a nossa região, principalmente para o município de Silêncio, a qual agora nos presenteou com a tão sonhada praça, para a gente estar homenageando a dona Juscelina. E hoje a gente falando muito dessa questão da tradição do festejo da abolição. É o 49º festejo, hoje sentindo um vazio imenso, mas sentindo também a presença de dona Juscelina. Ela que sempre foi muito guerreira, é uma matriarca do quilombo, parteira, uma benzedeira, rezadeira, todas as condições religiosas que nós tínhamos na dona Juscelina e que hoje fica só na saudade, nas boas lembranças e no respeito. E é por esse respeito que hoje nós estamos dando continuidade através dos griots que estão lá representando. A Ludmila, aquela jovem que ressalta o nome de Murilo Estranho em todos os eventos, é uma pessoa preparada que nasceu com dor para liderar. Ela é uma líder nata. Hoje universitária, tem o professor Manuel Filho, que hoje está à frente também do quilombo. E ressaltando tudo isso, nesse pacote, é que me deu a condição de estar hoje prefeito de Murilo Estranho, representando a nossa comunidade como um todo. E eu faço sempre os gestos. Nós teremos as manifestações religiosas, a da Assembleia de Deus, a turma dos evangélicos, um grande evento também agora, dia 10 de junho, uma grande concentração de evangelhos aqui na nossa cidade, como também as manifestações afrodescendentes, que a dona Juscelina representava tudo isso. Lembrando também, Maju, a importância da presença do braço forte e da uma amiga do governo do estado, que hoje também coloca à disposição dos 139 municípios do estado, 2 milhões de reais. Tanto é, já está sendo executado. Eu estou fazendo lá em Cocalândia, no distrito de Cocalândia, a pavimentação asfáltica. Então, tudo isso é fruto de muito trabalho, como eu disse a você. Responsabilidade social, ter uma equipe competente, porque não é fácil você ter o recurso e poder reexecutá-lo e prestar conta, isso tudo depende de uma equipe também bem alinhada. Verdade. Prefeito, eu ando muito pelo Tocantins e é muito raro, às vezes o gestor ou a gestora até tem a vontade de estabelecer um calendário de eventos, um calendário de turismo, mas como as demandas do município, principalmente os municípios 0.6, são muito grandes, eles não conseguem. Você consegue aqui ter um festejo da abolição nessa magnitude, com o apoio total da prefeitura, mesmo agora, nesse momento sem a dona Juscelina, a gente vê que tem o braço da prefeitura ali dando suporte. E a minha pergunta é, você acha que o Estado do Tocantins valoriza, ou ainda precisa valorizar mais e expandir ainda mais, esse evento aqui da festa da abolição, 13 de maio, que é um evento, referência, repito, e que só tem aqui? Olha, o Estado sempre teve presente, muitas vezes através das emendas parlamentares. A deputada Luana sempre colocou à disposição aqui as emendas para a gente poder estar fazendo essa festa. Então o Estado é presente. Agora o Estado tem também que abraçar a condição de ser mantenedora e criar-se de forma igualitária no Tocantins, igual já tem algumas manifestações, a Muricilândia passar também a ser. Isso nós já cobramos lá no Estado. E nós vamos voltar a cobrar junto lá as secretarias que promovem essas ações para que a gente também possa entrar nessa rota do turismo religioso, do turismo onde as pessoas têm que ser vistos de forma muito simples e do jeito que nós somos o nosso povo. Sim, verdade. Concordo, prefeito. Voltando a falar de gestão agora, prefeito, outra coisa que eu percebi aqui na cidade é que asfalto, tem tido muito investimento em asfalto e obras é uma das coisas que os prefeitos mais querem fazer. Tem poucas ruas sem asfalto aqui ainda na cidade. Praticamente nós vamos finalizar o nosso mandato com 100% da cidade pavimentada. E eu busquei aquilo que é de melhor, o CBUQ, recapiando aqueles asfaltos mais antigos e com isso traz qualidade de vida para as pessoas. O asfalto gera isso, valorização imobiliária, qualidade de vida para as pessoas e isso atrai também investidores. O Estado do Tocantins é um berço, um celeiro hoje da mineração no Brasil. Mauricilândia estamos já providenciando um projeto grande na exploração de minério, está passando já pelos estudos, já abrindo as trincheiras de pesquisa. O nosso minério aqui, o grande potencial titânio. Em breve eu quero aqui estar dando as boas novas de vários empregos, milhares de empregos, que isso vai gerar. O progresso ele traz também, não é só o bônus, ele traz os ônus. E com isso é para isso que serve a gestão, para tratar não só da parte boa, mas também administrar a parte ruim, que resta, né? E isso é que faz da gente aqui uma referência. Porque nós sempre sabemos absorver as dificuldades. E tudo parte do princípio da boa vontade. Quando você tem a boa vontade de fazer, tudo fica mais fácil. E o Mauricilândia se torna muito competitivo. Nós temos aí as grandes cavalgadas, já realizadas pelo nosso governo. Temos também o Rally de Boias, no próximo dia 12 de junho. Você está convidada, Major, a vir descer as cachoeiras do Rio Murici. São 15 quilômetros de Cida aqui. Milhares de pessoas vêm nos prestigiar. E isso é um evento também que tem que entrar também no calendário. E já está fazendo parte do nosso. E eu tenho certeza que através do seu grande canal de comunicação, a credibilidade que você tem, vai ser visto também. E o Mauricilândia tornará também parte do calendário esportivo do estado, com um grande Rally de Boias aqui de Mauricilândia. Não, com certeza. Isso aí é um Rally de Boias. Prefeito, vamos falar de política um pouco? Vamos, sim. Você mudou recentemente partido, foi no PP. PP é partido acompanhando o seu candidato a deputado federal, que é o Vicentinho Júnior, né? Que é da cidade. E chegou lá, falou em neodade política. PP, que tem a Cátia aí como nome do Senado. Como é que está o seu posicionamento político com relação às eleições desse ano até agora? Com muita tranquilidade eu vejo esse cenário. Pois tem que ser desta forma que nós temos que fazer política. É dialogando, é conversando, é escutando e levando as propostas. Eu vejo muito se falar em mandatos interrompidos no Tocantins. Mas todos aqueles que falam desses mandatos interrompidos fizeram parte da eleição. Então ninguém tem bola de cristal para saber quem vai completar e quem não vai. Isso vai das atitudes e das ações daqueles que pleiteiam o seu mandato. Da mesma forma, Maju, que eu fui convidado várias vezes a disputar uma eleição agora de deputado estadual. Mas o que eu queria perguntar? Por que você não quis renunciar ao cargo para disputar uma cadeira de deputado estadual pela região? Eu seria mais uma não completar o mandato. Então eu me refutei desta ideia, não também dizendo que eu não poderei ser lá no futuro, não muito distante. Mas eu tenho a missão aqui. Completar o meu mandato de prefeito e fazer tudo aquilo que eu fiz, o compromisso com a nossa população. E eu destaco aqui o seguinte. Política não se faz com obrigação. Política se faz com satisfação. No momento que uma política passa a ser uma obrigação na sua vida, e eu vejo muitos do Tocantins que já tem hoje já esse desgaste, tem a política como obrigação, já não faz bem feito. Da mesma forma, a sua profissão, o dia que você levantar, acordar cedo, ir para a sua empresa trabalhar por obrigação, você não vai estar fazendo aquilo que você gosta. Da mesma forma, um professor, quando vai dar aula por obrigação, ele não transmite o conhecimento da forma que tem que ser. Então eu faço política por satisfação. Enquanto eu estiver tendo satisfação na política, eu estarei dentro da política. Então é uma dica que eu digo. Você, quando não está satisfeito com aquilo que você faz, desista. Procure outra coisa para fazer. Então, da mesma forma que eu vejo isso, e aqui eu destaco o desprendimento do governador Wanderlei Barbosa, ele foi eleito. Ele não caiu de paraquedas dentro do governo do Tocantins. Ele era o vice-governador eleito pelo povo que deu aquela maioria absoluta na eleição de 2018. Na ausência do ex-governador, que houve o problema, ele assumiu o governo. E vem destacando aqui o Tocantins, fazendo com que as coisas aconteçam, de forma muito tranquila. Apesar dos ataques indevidos, eu vejo que ele tem se sobressaído. Então, busca-se muito as soluções. E agora, eu tenho certeza que as chuvas eram os grandes entraves para que nós pudéssemos destacar as grandes obras. Os investimentos vão ser alcançados. Então, o Tocantins hoje precisa de uma maturidade política. É isso que está faltando no Estado. Não é um projeto político pessoal. A gente tem que pensar num projeto político para o Estado. Para um todo. E o governador Wanderlei Barbosa, por ser um tocantinense de Porto Nacional, morador de Itacoaruzu, nunca negou as suas origens? Tem todas essas condições. Então, falta muito a gente criar esse ambiente de Brasília, da Assembleia, para a gente poder unir esse contexto ao tanto de nomes bons que tem. Não só para ser governo, ou para ser vice, ou para ser senador, ou para ser governo. Para ser secretários, presidente de autarquia, todo esse pessoal que hoje comunga dessa vontade, pode somar o governo. Para vir dar essa grande saída para o Estado tocantins, que é um Estado pujante, é um Estado onde a vocação do agronegócio, da indústria, bate a porta. E, principalmente, eu falei agora há pouco, da vocação minerária. O Tocantins passará por uma grande transformação pela questão do ouro, do cobre, do micro, do minério de ferro, do titânio. Então, isso será o grande divisor de águas do Tocantins. E essa eleição tem que ser uma eleição que vai ser a mais disputada na história. Não só pelo fato das condições políticas partidárias, mas pelas condições das redes sociais, aonde o fake, as falsas informações, as difamações, elas tendem a querer interferir. Mas eu acredito que a população, que também já está pegando essa maturidade, que o Tocantins, 30 e poucos anos de existência, eu que fui um dos defensores da época da divisão, me lembro muito bem das brigas, das lutas, que vem desde Siqueira Campos, e outros líderes que por aqui passaram, e que a gente hoje, somado a tudo isso, a gente já espera o resultado de 2 de outubro, que seja o resultado onde a política vai ser pacificada. O povo do Tocantins tem que unir mais, não dividir. Sim. Alessandro, e sobre o norte do Tocantins, você como gestor de referência, quais são os desafios da região norte do Tocantins para desenvolver essa região aqui do estado? O norte do Tocantins, nós temos a grande dificuldade que desde a instalação da capital Palmas. A capital, ela por si, para se tornar aquela capital frondosa, muito linda, bonita, houve-se que tirar parte dos municípios para poder somar-se à construção da capital. Então isso, eu acho que hoje já cai mais para o passado. O norte do Tocantins, ele caminha aqui com as próprias pernas, da região do Big Papagaio, aqui nós, aqui do centro norte, já do meio norte, é o turismo muito forte aqui, pelas praias do Rio Araguaia, pelas praias do Rio Tocantins, o agronegócio, aqui nós somos grandes produtores de proteína, o boi, o leite. Então aqui nós sim, temos as dificuldades, mas também aqui nós temos assim, uma grande condição de prosperidade, porque queira ou não queira, aqui nós somos a região do boi gordo. e isso traz divisa, traz recursos, a soja entrou muito forte. Politicamente falando, também somos fortes. Temos vários representantes na Assembleia Legislativa e precisamos também, hoje, fortalecer essa condição na Câmara Federal, também no Senado Federal, para que a gente possa também ter a nossa força política aqui. Da região, né? Tudo se faz com política, é a força política que move as engrenagens da máquina pública. Entendi. Ok, Alessandra, muito obrigada pelo bate-papo. Falamos aqui com o prefeito de Muricilândia, aqui direto, nessa cidade importante, cidade de referência do norte. Obrigada por me receber aqui na sua casa, que Muricilândia esteja aí no calendário esportivo e cultural do Tocantins, com o festejo da abolição, com a questão do Boia Cross, que eu... Vamos mostrar esse evento aqui na Gazeta, viu? Com as praias, tanta coisa que tem aqui, e que o norte, cada vez mais, se desenvolva, trazendo um desenvolvimento social melhor para quem mora aqui. Alessandra, obrigado, parabéns pela sua gestão, e estamos lá em Palmas, sempre de olho aqui na Norte de Tocantins, tá bom? E que nós aqui, hoje, comemorando a abolição, e que nós pudemos nos libertar, não só da questão da escravidão, como foi no passado, mas que nós também nos libertamos da escravidão, da escuridão, que possamos correr dentro de um processo político, partidário de muitas dúvidas, de muitas acusações, e que isso possa transceder, e que Deus possa nos dar essa luz, essa condição de podermos ter, a partir de outubro, um governador, um vice-governador, os nossos senadores, os nossos deputados, para que o Tocantins volte novamente a ser estado da livre iniciativa e da justiça social. Aí. Muito obrigada, Alessandro. e você continua acompanhando tudo o que acontece na política, no norte, no sul, no sudeste, bico do papagaio, acessando diariamente o gazetadocerrado.com.br. Aqui, você já sabe, não é um link só espalhado em grupo, não. Aqui é o Jornalismo Verdade, e antes de ser notícia, tem que ser verdade. Até a próxima, gente. Abraço. E aí Legenda por Sônia Ruberti